E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui do meu Detonado de GTA 4 100% no canal e esta é a parte de número 17, então vamos continuar da parte de onde nós paramos Neste vídeo aqui pessoal, como vocês já podem perceber, eu já estou com meu novo microfone aqui tá pessoal Então vocês vão notar uma diferença considerável na qualidade, beleza? Então vamos lá Vamos lá para Alderney, nova cidade do game, a última cidade né Falar com o Derek, o irmão do Peck McCready Beleza, bem longe né Então é isso aí pessoal, vamos lá, neste vídeo eu estarei fazendo 4 missões aqui, então tem que ser tudo bem ligeiro tá Primeira missão aqui do vídeo, é a missão de número 54, pancadaria Eu disse que eu não vou ir Eu sou seu irmão Eu deveria cuidar da minha família Ei! Eu estou além de me cuidar da agora Ei! 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 Seu irmão disse que você precisava de uma mão Parece que você precisava mais do que isso Sim, sim Sim Ei! Por que você se sente bom, por que você se sente melhor de ser alto do que não. Isso me engança de pensar? Isso me engança de te preocupar, o que é mais melhor. Então, o que você se importa? Eu me engano de ter pessoas de volta que acreditam que eu era a grãs, pessoas que usam isso para me steal. Talvez isso o que seu irmão estava falando. E quando eles disseram que precisavam de ajuda a cuidar da vida. Claro, eu quero dizer... Eu não sou um homem. Eu não sou um homem de princípio. Eu me enganei. Mas eu tentei. Eu me enganei. Mas eu admiti. Todos nós fazemos erros. Exatamente! E esse cara ainda está tentando matar a mim e a minha família. Qual é o nome dele? Bucky Sligo. Bucky Sligo. Bucky Sligo. Eu ouvi que ele estava vivendo em Alderney. Você pode ter acesso ao computador de polícia? Claro. Eu ouvi que ele estava vivendo em Alderney. Eu ouvi que ele estava vivendo em Alderney. Isso ai né? Quebrar o vidrinho. Use o computador da polícia para saber onde encontrar Bucky. Deixe primeiramente aqui ativar o auto armazenamento. Beleza. Buscar nos arquivos policiais por nome. Então vamos lá. Coloca Bucky aqui Que o computador da polícia já vai reconhecer Bucky se ligou, Burger Shot em Alderney Atropelou e fugiu Só localizar, adicionar no radar e beleza Então vamos atrás deste cara Ei, Derek Apparently your guy hangs out at the Burger Shot in Alderney Go check it out But make sure his boys are there I want them all to pay What if he's alone? Keep the police call He'll see you and think you're taking him down First thing Bucky will do is run back to his crew Fucking coward So bad that everyone goes down Then him take the police call alone Told me out, didn't he? I guess he did, man I'll tell you when it's done Vocês viram aí o Derek, o irmão do Peck Ele tá bem depressivo, né? Depois da missão lá do... Do assalto ao banco de Liberty City Ele ficou bem depressivo, né? Ficou bem depressivo e aí... Nós vamos ter que levantar a moral dele, né, mano? Coitado do cara, né, meu? Deixar o carro de frente aqui, tá? Pra poder seguir E, beleza Aqui ele já vai aparecer Fingir que é uma perseguição Siga Bucky até a sua gang Então é só a gente ir Seguiu, eu deixo desativar essa sirene aqui Que tá incomodando muito Tá incomodando muito essa sirene aqui Deixa eu desligar E só acompanhá-lo É só não tem nada É só ter muito Ficou do carro Caramba O que é isso? O que é isso? Vai ter um cara aqui, os colegas dele, né? Vamos ter que acabar com ele. Beleza. Aqui o cara já foi, né? Então agora são os coleguinhas dele aqui. Você abaixou? Acho que eu devo ter matado ele. Tem um D12 aqui, né? Então, se o cara é D12, você tem a tensão em dobro. Para vocês não tomarem uma dosada na cara. E é isso aí. E ali em cima vai ter mais um cara. Shotgun ainda. Aí, foi-se. Vamos fugir. Fugiu. Ah, pessoal, vamos. Não me atropela. Não me atropela não, cara. Deixa eu pegar esse carro aqui. Vamos fingir que nada aconteceu. E vamos meter o pé agora. Agora a gente vai ter que fugir, tá? Pessoal, não acredito que tu furou meu pneu, cara. Porra, mas vai ter uma mira assim lá na casa do caralho, meu chapa. Bom, mas acho que só a gente sair do cerco aqui bem rapidinho. Não vai ter problema, não. O malandrão conseguiu atirar no meu pneu, né? O jogo. Obrigado aí pela consideração. Mas beleza. Bom, só fugir aqui do mapa, tá? Nem vou na pen spray. Já vamos quase fugir dele. Pronto, simplesinho. Só vamos aqui. Primeira missão concluída. Seis mil e quinhentos dólares. Ai, ai, ai. Deixa quieto, vai. Deixa eu ver o que o Derek tem a dizer. Niko. Niko, meu chão. Bom de ouvir o seu voz. Para falar com você, eu quero dizer. Derek, você está bem? Bucky e esses caras são mortos. O que? Desculpe, não é só para um segundo. Bucky, mortos? Não é bom. Sim, não é. Ainda. Nós mortos. É tudo o mesmo, não é? Viver. O cara está mó doidão. Chamar aqui o táxi do Roman. Temos que fazer uma missão para o Ray Buccino. Agora. Roman. Vamos cortar aqui o diálogo. Esperar o táxi dele. Eu só espero que ele não esteja na rodovia. Ele está... Não está bem na rodovia, né? Ainda bem que não. Porque tem um viaduto aqui em cima, né? Realmente. Ei, minha filha. Deixou cair as compras aí. Eu não tenho nada a ver com esses teus problemas. Aqui está o táxi do empregado do Roman. Cara bem mal educado, por sinal, né? Vamos à missão. Direto e reto. Eu realmente espero que o Roman realize que você é um fulgão de fulgão de fulgão. Então eu não tenho que te dirigir de novo. Cara sem educação, véi. Só porque a corrida é grátis. Vamos lá, pessoal. Então, aqui a segunda missão do vídeo. Missão 55. Um longo caminho para a queda. Oh, table for one. We got a beautiful bacalhasa. Eu estou aqui para alguém. Eu estou aqui para o Rei. Oh, Rei, por que você disse assim? Rei é um homem lindo, sabe o que eu quero dizer? Ele está na frente. Obrigado. E aí, Nicky. Como você está fazendo, filho? Tudo bem. Ei. E aí, meu amigo amigo dele diz que você está bem. Bom. Que você está confiável. Sim. Mas eu posso confiar você? Hmm? Por que você vai por tudo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo tudo isso? Porque eu preciso do dinheiro. E porque eu não posso fazer nada. E porque eu estou bem. Claro. E porque eu estou tentando encontrar alguém. Ok. Talvez nós podemos ajudar. Vamos ver como nós. Então, de qualquer forma, eu tenho esse amigo. Só que o amigo não é meu amigo não mais, porque ele não me dá para os vídeos. Ok. Parece que esse cara não respeita o negócio de gestão de gestão. Ele vive em um projeto em Galveston, perto de você. O nome é Teddy Benavidez. Você sabe o que você tem que fazer. Se alguém se torna, então é isso. Ok. E você vai pagar. Você é brincadeira? Eu vou pagar duas vezes. Mas... Você vai se torna. As coisas ruins vão acontecer. Vai para os apartamentos em Galveston. Então, a gente tem que se encarregar de um certo alguém. Que o Ray Botino nos encarregou. Então, vende aqui essa parada. Porra, longe pra caramba. Tudo é longe nesse jogo. Procure este cara, Alonso. Ele é um dos homens de Benavidez. Ele lhe dirá o que precisa saber. Se for persuasivo. Tchau. Tudo é longe nesse jogo. Então, nada que o táxi não resolva. Quarta caminho, tudo facilmente aí. Que assim seja. Então, estamos aqui. Bom, só usar o SMS dele, né? E a gente já sabe que é esse cara aqui da frente. Intimid, Alonso. Vai aonde, meu irmão? Cagueta da porra. Fica aí. Vamos usar o que interessa. Usar o elevador aqui. Tem uns capangas dele atirarem em mim já. Mas não tem problema. Usar o elevador até chegar ao 20º andar. Esperar vir. Que eu vou estar indo de SMG. Essa missão aqui exige colete, né? Provavelmente vai perder o colete inteiro. Missão de tiroteio. Ninguém quer saber. Acabei cortando a seninha, mas não tem problema. Bom, aqui os caras... São... Bem... Rápidos aqui, tá? Então, tu tem que ser rápido também. Pra perder o colete aqui é dois toques, mano. Beleza. Lá em cima. Bem tranquilo. O cara ali é do D12, né? Então... Não vai ratear com ele. Mais um de metralhadora. Headshots são mais efetivos, né? Temos que subir aqui. Vai ter um cara daquele lado ali. Vamos ver se a gente consegue... Tocar um brigadeiro. Caraca, eu achei que eu tinha tocado a granada em mim mesmo. Será que eu acabei matando ele? Vamos descobrir. Acho que não, né? Talvez não tenha ninguém aqui. Cara, que susto, cara. Achei que eu tinha me suicidado, mano. Ah, daí eu queria ver o Rage pegando aqui. Não há escape. Você está atrapado. Você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer. Você está feliz que você me enxerga? Aí, mais guardinhos aqui. Vai ter outro ali na frente. Aí. Mais um aqui. Subir a escadaria. Na verdade. A escadaria fica desse lado, né? Eu já passei por aqui. Deixa eu ver. É, fica desse lado a escadaria. É o cara de 12, né? Então... Toda cautela. Vou dar uma travadinha aqui. Mas beleza. Aqui que esse jogo não é mal otimizado. Fica travando toda hora, né? Parece que esse é o nível. Vamos ver? Vai escolher o meu apartamento. Ele deve estar aqui em algum lugar. Eu não sei quantos tiros vocês tomaram, mas... Tu acabou de perder a tua resistência. Já eras. Bom, o cara vai estar aqui, né? Eu acho. Vamos ter que checar essa parte e depois ele vai aparecer nessa porta. Ah, mas agora que tu vai pra banho. Elimine Teddy Benavides. Esse é o cara. Então... Sempre com os guardas, né? De olho nos guardas. Pra ver quem é com quem a gente pode topar aí, né? Fiquem atentos. Ali, ó. Já vi você. Mais alguém? Ah, tem. Aqui embaixo. É, esse cara aí de pistolinha atirou todo o meu colete, né, cara? Tinha metade dele. Por isso que tu não pode deixar de ser atento aqui. Mais um capanga eliminado. Deixa eu tocar aqui pro mouse. Quero que eu devia ter feito. Alguém aqui, aí. Vai pra banha, vai. Não vai pagar, então vai pagar com a vida. Não é bem o que a gente queria. Mas devidas as circunstâncias, já nos serve. Mais uma missão concluída. 8.500 dólares. Beleza? Só esperar aqui uma ligação do Ray Bottino. Aí, fechamos essa missão. Então agora, pessoal, é só a gente esperar uma própria mensagem do Ray Bottino. Ele vai dizer que comprou uma safe house pra nós em Alderney, que vai ser a última cidade do game. Então vamos esperar este SMS pra gente liberar uma missão também, né? Que vai ser do Derek, beleza? Então agora eu vou estar fazendo mais duas missões do Derek. Mas só preciso que elas sejam liberadas. Então vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco elas aparecem. Aí, agora você possui uma casa segura em Alderney. Nicky, queremos manter um olho em você. Ter você por perto. É um apartamento que você vai usar a partir de agora em Alderney. Não se preocupem com o seu primo dormindo sozinho. Ele vai ficar seguro. Tchau. Interessante. Vamos lá então no Derek. Fazer a terceira missão do vídeo. Deixa aqui mesmo. Então agora é uma missão de barco, né? Aqui novamente em Alderney. Essa missão aqui a gente vai ter que fazer uma escolta, beleza? Pra um dos negociantes aí que o Derek vai estar arrumando. Então vamos lá pessoal. Terceira missão do vídeo. O que que você quer, Bruce? Nicky! Eu não quero nenhum desculpas ou nada. Mas por que você me chamou? Por que os dois grandes anjos deram um show? Como é isso? Claro, Bruce. Vamos ver algo. Eu venho te encontrar na próxima hora. Suíço! Nico, suíço! Fica aí, mano. Não, Bruce. Deixa pra lista 100%. Depois do modo histórico. Aí eu me organizo melhor, tá? Desculpa, Bruce. Tudo bem, cara. É melhor ligar cancelar do que não fazer. Missão 56. A babá. Vá para o barco de Kim. Então vamos lá. Eu me envio um contato koreano de mim para o país com uma bolsa de milagre de 100 dólares. Tanto que as pessoas que ele nos pagou com um milagre, não importa. Eu te dou uma desculpa, Nico. Eu estava desculpado quando você me disse que você matou Bucky e os garotos. Sim, você estava fora do que. Eu não me senti seguro desde Aidan O'Malley foi dentro. Quem me ajudou? Eu, Bucky e Aidan. Nós todos nos importamos das mesmas. Nós nos juntamos para uma causa que você me lembrou. Pelo menos, eu pensei que eu acreditava nisso. Eu estava jovem. Isso foi um tempo atrás, cara. Sim. Então Aidan se acertou com algo quando ele estava em algum lugar que ele não era para ser. Não é necessário dizer, ele estará dentro por um tempo. Ele e Bucky pensam que eu falo. Eu não consegui ver no outro jeito como ele se acertou. Mas o que eu ouço, Aidan ainda rita sobre mim, para qualquer pessoa que ouve. Eu sei como se sente de ser derrotado. Você tem aquele olhar sobre você. Aí está o contato. Você é o Puck's? Sim, eu sou o Kym. Você é o Derek? Sim, bem-vindo à América. Nós nos encontramos com seus amigos em Bohan. Eu vou te enviar na route que você tem que levar. A melhor maneira é evitar cheques. Nós vamos cobrir o seu lado. Outro imigrante, chegando nesta cidade, tentando fazer algo de si. Traga uma dor para o meu olho. Quando isso é feito, eu não vou ter que lutar os meus irmãos. Esse negócio deveria ser que eu possa cuidar de mim. Ainda que isso vá para o plano. O que é isso? Você acha que eu tenho uma clube? Você pensou que eu vou te matar Kim por esses caras? Eu não dou uma fita se esses caras são feitos. Nós temos que proteger ele. Eu prefiro ir embora hoje em noite e voltar amanhã para morrer por essas notas. De quem proteja dos agressores. Então, todos esses rivais aqui a gente terá que eliminar. Atirar no tanque do barco é mais garantia, né? Eles não deveriam ter falado com você! Só que agora vai vir um helicóptero, né? Depois ali. Deixe-me aí, cara! É, rapaz. Esse aqui está... Está resistente, hein? Vamos lá de novo. Ah, falhei a missão, velho. Que sacanagem. Vamos de novo. Não. Você é burro, cara. Volta aí, meu filho. Que loucura. Como você é burro. Ali, aquele cara ali, velho. Muito lerdão, mano. Deixar esse cara para trás aí, a gente não pode perdê-lo de vista. Esse foi o meu erro. Deixar aquele barco lá, depois a gente se resolve com ele. A gente não pode perder o negociante de vista, né? Aí. O helicóptero agora? Mirar aqui em diagonal. Acho que vai acertar. Aê. Boa. O outro até saiu da vista. Melhor assim. Agora deu certo, pessoal. Realmente, deixa aquele barco lá para trás e foca nesse aqui. Era o que eu devia ter feito. Eu não pensei que ele até sabia que eu estava aqui. Não pode o homem só deixar o seu irmão ser? É como o cãe e o Abel, os dois de nós. Não é por que eu me tornei em um caixão que você viu antes de você. Um irmão assim. Jesus. Então, se o Francis é a única explicação para esse cãe? Se o chão se encaixa, Nico! Se o chão se encaixa! Claro, eu já estou contando algumas pessoas sobre isso. Mas, peraí, eu cheiro de rato. E o Franky é o maior rato que eu conheço. Aí, agora a gente pode acompanhá-lo até a costa, ali, em Bohan. E aí a missão irá terminar. Uma missão curta, até. Mas que me deu bastante trabalho aqui. É foda que o cara vai embora, né? O cara nem deixa o cara esperar. Se perder ele de vista, já era. E aí, eu tenho ele aqui em uma peça. Isso foi o negócio. Obrigado, Nico. Obrigado, Miss McGarry. Não é tão simples jornada. Sim, tem um pouco de rato lá. É bom que você tem os seus cães. Eu espero que o resto do seu tempo aqui é mais tranquilo. É tudo que você pode esperar em este mundo de Deus. Até a próxima, Nico. Não deixe todo o dinheiro na sua mão, Derek. Só um lugar para ele, meu garoto. Só um lugar para ele. Até mais. Aí, pessoal. Mais uma missão concluída. Sete mil dólares. Então agora, vamos ao Derek novamente. Já que está bem longe, para variar, né? Se o cara fosse de carro, velho. Sinceramente, nessas distâncias aí... Cara, ia ser 10 minutos cada ida de carro, né, cara? Então, os táxis aqui do jogo facilitam muito, tá, pessoal? E o cara do Roma lá ficou... Não acredito que ele ficou ali dentro, cara. Não é possível. Isso não é possível, meu Deus. Ah, tá. Melhor assim. Não consegue sair, né, burro? Vamos para o que interessa. Corta a cena aí. Cara, como tu é chato, cara. Te odeio, velho. Na boa. Última missão do vídeo. Pera aí. Bom, então... Vai liberar... Tipo, uma missão de entregar carros para o Steve. São 30 carros. É como se fosse a missão lá de import-export do GTA San Andreas, né? Só que aqui a gente tem que coletar os carros e entregá-los na garagem do Steve. Isso é o item que eu vou fazer após a lista 100%, né? Depois do modo história. Então vamos lá, pessoal. Última missão do vídeo. É a missão 57. Túnel da Morte. E essa missão é legal. Tudo bem, garoto? Sim. Bom. Como você faz? Eu fui para uma situação... Ficou de optimismo. Ficou de naivete. Eu me perguntei. Olha pra mim. Como um pedaço. Bem... Como você consegue? Eu não sei se eu me derrubar tão facilmente. Todos temos os demônios. Aiden O'Malley. O que é Aiden O'Malley? Eu entendo que ele está sendo movido. Talvez este é o nosso tempo. Put all's crap to bed. Get off the drugs. Live com as memórias. Aiden está sendo movido por van, desde a fábrica de bacon. Ele está falando mal sobre mim. Volte para a Aiden. Correccional... Facilita. Por favor, Nico. Apenas esta última vez. Por favor. Claro, Derek. Você e eu... somos os mesmos. Os mesmos. A... A mesma. Nós somos a mesma. Você e eu. Aham. Vai nessa. Então... Teremos de esperar uma ligação aqui do Peck McCready. Nico. Eu entendo que meu irmão Derek está perguntando para você a Aiden O'Malley. Sim, ele tem. O que é o grande problema? O'Malley está em custódia do governo. Ele tem mais proteção de polícia que o maio. Eu deixei um caminhão com um lançador de rocete para você em uma alí. Desse da Apple White, em Alderney City. Um caminhão com um lançador de rocete? O que eu deveria fazer com ele? Quem sabe? De qualquer forma, o convoy com o O'Malley tem que entrar no túnel. Você vai chegar lá primeiro e bloquear a rua com o seu caminhão. Eu vou entrar de trás e bloquear ele assim. Pegue o caminhão e dê-me uma chamada. Pegue o caminhão então, bora. Vamos lá. Então, o camarada aí do Derek, o Aiden O'Malley, está sendo transferido de uma custódia policial. Ele está bem protegido, por sinal. Então, nós vamos ter que interceptar este comboio aí e deixar uma mensagem do Derek. Beleza? Mas eles foram amigos no passado, né? Agora não são mais. Vou dobrar aqui. Essa missão aqui, velho, ela é... Ela é legal. É divertida, mas... A parte que vocês vão ver depois, no meio da missão, vai ser um pouquinho maçante. Enfim, vocês vão ver. Aqui o GPS engana, né, cara? Tu tem que ir por aqui mesmo. Tem um desnível ali em cima. Mas, enfim. Tu dobra aqui, tá? Ali vai ter o túnel que a gente vai usá-lo depois, na próxima missão. Tranquilo? Então, só tu vim pra cá agora. Certo? Opa! Está aqui embaixo, bem escondido. Aqui está o caminhão. Vamos entrar nesse caminhão aqui e esperar as ordens do Pecky. Tudo bem, eu tenho o caminhão. Quando temos ele bloqueado, nós levamos o escorpião e fazemos com o prisioneiro. Por que não nós apenas matámos o cara lá e morto? Isso é provavelmente o que o Derek te diria de fazer, em um estado vazio. O problema é que ele é o primeiro que eles falaram se isso acontecer. Nós temos que fazer isso parecer como um prisioneiro. Muito bom! Estão deixando o pequeno copo agora. Deve estar no túnel do túnel em breve. Deve estar no túnel do túnel. Não vai ser bem os dois lados, mas vai ser em um sentido as duas faixas. Bom, vocês entenderam. Mas se vocês não entenderam, eu vou mostrar depois para vocês. Então, a gente vai ter que trancar uma parte do túnel. Simplesmente isso. Agora, simplificando. Entrar dentro desse túnel aqui. Vai ser por aqui que a gente vai ter que fugir depois. Ei, jogo! Cara, eles atualizaram essa versão da Steam, meu amigo. O jogo está cada vez pior, velho. Muito bugado, cara. O que fizeram com o GTA 4 ainda? E ainda botaram R$ 80,00 na Steam. Isso aqui me dá mais raiva, né, cara? Bom, vamos tampar aqui, tá? Certifique-se de não tapar todo. Chegar mais ou menos aqui. Vai costeando. Tem que ter um espacinho para a gente poder passar. Ah, sim. Isso tá bom. Vocês vão ver que essa missão até que é legal, né, cara? É tipo uma fuga de prisão aí, né? Estou em posição, Peggy. Tudo bem, cara. Estamos indo para você. Pegue o escorte, mas mantenha o amigo Derek vivo. O que esse diabo acha que ele está fazendo? Ei, Mitch, você pode descobrir o que esse cara está fazendo? Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. É, não dá para ver o diálogo, né? Bom, ali dizia que a gente tem que deixar o Derek vivo. Na verdade, é o camarada do Derek vivo, né? O amigo do Derek, entre aspas, amigo. Então, nós vamos ter que deixar ele vivo. Então, a gente vai só matar os guardas, tá, pessoal? Então, bora. Metei a bala nessas guardinhas. Headshot. Sempre efetivo. Sempre efetivo. Ah, esse aí é o pack. Nossa, eu atirei no pack, velho. Que vacilo. Faz isso não, tá? Não atirem no pack. Vou pegar a munição aqui. Aí. Falta só mais um. Será que foi? Tô faltando alguém aí. Ali. Boa. Agora sim. Matei todos os guardinhas aqui. Vamos pegar o carro forte. Esperar o pack. E aí? Aqui é o seguinte, pessoal. Tem um esquema. Observem o lado que vão vir as vans. Vocês vão do lado contrário, tá, pessoal? Apesar que, né? Não vai ter muito pra onde fugir, né, cara? Porque do lado contrário... É, como eu previ. Do lado contrário ia ter mais policiais, né? Então vem polícia aqui dos dois lados. E essa é a parte chata da missão agora, pessoal. A gente vai ter que fugir da polícia. Três estrelas. E o jogo aqui trola bastante, né, cara? Fica respawnando os carros aqui em tudo que é lado. E esses outros aqui que não saem da frente. Ô, coisinha. Olha, o carro aliviou. Sacanagem. E esse é o problema dessa missão. A parte da fuga, tá, pessoal? Demora pra caramba pra fugir aqui, tá? Haja paciência, mano. O cerco é grande. E enquanto a gente não se distancia dos carros aqui... Nem adianta a gente querer fugir que a gente não vai conseguir, né, cara? A gente vai ter que andar muito aqui. Entrar em muito beco. Virar muita curva. Eita, boa. Boa, pardal. Virar muita curvinha aqui pra gente poder fugir da polícia. Agora vai vir o helicóptero. Agora a merda tá feita. A gente tem que ser, tipo, velozes e furiosos aqui, né, cara? Dirigir pra caramba. E o jogo ainda vai lá e dá respawn nos carros ainda, né, mano? Cara, o helicóptero tá seguindo nós, então aquele cerco nunca vai embora, né, cara? Isso aqui é complicado. Mas eu acho que já deu pra tomar uma boa distância. Aí chegamos no final. Eu só espero que o... Ó, o jogo fica dando respawn, cara. Isso aqui me deixa louco, mano. Mas eu acho que essa área aqui tá safe, velho. Eu espero que realmente esteja safe essa área aqui. Ok, cara. A primeira coisa que nós temos que fazer é destruir essa prisão, velho. Vem pra estar procurando. Com o carro forte. E é isso aí, tá, pessoal? Então agora a gente vai trocar o carro. Estamos aqui com o camarada do Derek, além do Pecky. E beleza, então. Nós vamos trocar de veículo pra polícia não suspeitar e levá-lo a um outro lugar. Ok, tem um carro. Parece que nós temos perdido. Nos levá-lo ao Cliffs e Leftwood. Leve Aiden para os penhascos. Carro-presidente. É um ótimo sedã. Os Cliffs de Leftwood, então. Há um carro que vem ou algo? Onde eu vou? 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 Quem eu tenho que agradecer por me arremessar? Nós estamos fazendo isso em torno de um velho acquaintão de vocês. Eu sabia que não me esqueciam. Eu sabia que não importa o tempo que eu era em lá, Onde as pessoas no mundo fora ainda me lembram. As pessoas me lembram bem. As pessoas me lembram bem. Você está no frente de uma mente de algumas pessoas. Bem, quem é isso? Não a Julia. Ela parou de escrever e veio no dia de visitar, mas eu poderia dizer que ela ainda estava pensando de mim. Eu sabia. Você vai descobrir quem era quando chegamos lá. No meio de tempo, fechou o diabo, amigo. Tudo bem, amigo. Obrigado. Ele acha que vai ser salvo, né? Fica achando, fica achando. Vamos levar ele para os penhascos aqui. E confrontá-lo. Só não cai um no mar, tá? Beleza, fica aqui. E ok. Como você veio, velho? Os pães, o céu, o céu. Eu realmente estou livre. Eu poderia chorar. Você me fez feliz, garotos. Agora é hora de me dizer quem você fez isso. Derrick McCreary. Ele é meu irmão. Derrick? Mas ele me matou. Ele é a razão que eu acabei de começar com esse lugar. Eu preciso começar com o espinilhão. Então você pensou que ele ia falar sobre ele? Ele é meu irmão. E um cara como você está matando ele. Nico. Acontece, caro velho Aiden. Mathe Aiden. O Peck vai zarpar, né? Será que ele fala alguma coisa? Então você vai ser livre. E aí, concluímos a missão. Deixa eu ver o que o Steve diz aqui. Bom. Aqui já começa o primeiro SMS, né? Da missão de entrega de carros do Steve. Item que eu vou deixar para fazer após o modo história. Não apaguem esse SMS, tá? Chamada do Derrick. Mas então é isso aí, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, já que já está salvo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esta foi a 17ª parte do meu detonado de GTA IV 100% no canal. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Comente o que achou. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau. Tchau, tchau.